Cuidado você cai aí, ensinamentos de um pai brabo, cuidado você não cai aí pai, pai Ou algum homem é pescador, mato Olha os ensinamentos do mestre Kami Conta uma história aí pai de pescador Vai só você puxa algo aí ó Conta uma história aí pai de pescador para o povo do YouTube Vai tomando seu toba O pai pode falar isso não, o povo do YouTube fica branco Você vai cair aí pai, cuidado você cai aí Você tá gravando eu filho, vou te dar uma pedrada Você vai cair Anda logo papaizinho querido Você vai cair aí ó Anda pai, você tá caindo aí As formigas aí ó Ai Jesus Você é meu papaizinho lindo Você tá cagando? Tô Por que eu vou ficar aí? Não tá vendo não? Você tá cair Cê da puta Eu não guardo nada não mano Conta uma história de pescador para nós isso A história de pescador? É, conta uma boa Uai filho E o pai tava pescando Hum Aí o papai Deixa o carro passar primeiro e depois o carro volta ao carro Pode ir contando aí senhor Aí E aí E aí E aí Vai pau no cu Não pode falar isso não pai Vai lá Pau no cu e pronto aí Hum Aí o papai tava pescando Hum E viu um jacaré Eu com uma piava desse tamanho e um anzol desse tamanho não Hum Tô firmando O papai tava com um anzol desse tamanho e uma piabona grandona Aí eu joguei lá quando a piavei só abrindo assim ó Hum Falei é Aquilo lá tá meio errado Aí eu joguei o anzol quando a piavei o jacaré Pau Na piaba E eu vim arrastando aqui o trem Na piaba? Na piaba Que bité de jacaré meu filho Na piaba? E eu preguei o burrete nele Jacaré na piaba? Jacaré na piaba E você sonhou essa bosta desse trem ontem? Que fofo Você não tem a mió não? Você não tem a mió não? Não tem mais não Então ensina galera do Youtube aí como escar o anzol com a piaba Pera aí Toma aí Não mas não é só pegar aqui não e largar a ponta Explica aí como é que faz Ah não Marlos Nem Não dá sossegno Essa aqui eu não quero ó Que a chambada vai ficar lá dentro da água lá de aqui Entendi Esse aqui não me serve É daquele tipo lá que eu quero Já viu Luísa chapado? Já Nem é pai? Já Queima aí Já aí não brinca que eu trai um perito danado Correu atrás de você? Não Nunca correu não É perigoso Boa Luísa chapada não é brincadeira não Só não pode Só não pode fazer dela Jamar nele A Luísa chapada? Boa O trem joga fogo mesmo zé É chapada joga fogo pô Só sei desfazer joga É te acompanha no caminho assim ó Caladinho rezando Ah meu Deus Tem que rezar a paca Tem que rezar que eu falei Trece 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 meu filho Pensa que é brincadeira Eu não estou brincando com você não Se você topar Se eu Alumei a estrada tudo pra você filmar lá Alumei Não Isso que é um guia pra você Credo Olha que tomando seu cu mano Para de me filmar Não estou filmando você não Estou só se iluminando aqui Estou falando do telefone Você está brabo mais paizinho Não Não gosto disso Não gosto não né Não Então está bom Acabo de arrumar aí Passar o perfume para o pernelon Não É protegido Você já viu um mula sem cabeça? Não Lobisomem Não Só a lua de chapada? Só a lua de chapada Só a lua de chapada A lua de chapada é brabo Estou meio que ó Presta atenção Lua de chapada eu já vi Mas Lobisomem estranho não quer disso não Não quer disso não? Não Deixa eu ver essa bosta aqui O que tem vinte de volante é maneiro Uai paizinho Acorda essa é maior que eu tenho Vai dar um toquinho? Tem toquinho não Isso aí é livre Isso aí é para marranavara É para pescar lá em baixo Deixa um aí para marranavara Vai pegar as treirão Estou firmando Estou firmando aí Então vou iscar outra vez Então Ensina galera aí Como é que é isso? Você quer iscar um peixinho não? Deixa um anzol de fora Não pode deixar um anzol de fora não? Não 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 é bom não Porque tem um só faz sozinha Tup Aqui ó Isso aí é bonzinho Como é que é? Ensina aí pai Ó Ó Ó Ó É Porque assim não deu não Vou para mais uma Que essa é pequenininha Para que eu mano Pode tirar essa chumbada aí Deixa essa aí para marrar na varinha Desfaz esse nozinho aí ó Se não vai ligar essa puxada O que que eu fiz com você? Você fez ele? Polícia já pegou você pai? Florestal? Pescando de rede? Não Graças a Deus não Entendi Nunca não me alugue Vai cair a chumbada Não deixa a chumbada cair não Essa aí é para marrar na varinha só Para não é pescar de varinha Mas não vai tirar ela? Não Na varinha para afundar Só no lodo lá Lá debaixo da taboca Fala oi Olha mas tem que tirar a chumbada tem não? Não pai A chumbada é que afunda aí Você está tirando É meu filho Você tem cabeça seca demais Deixa o papai fazer a pescada dele Que essa chumbadinha fica aqui Aqui eu não estou pescando cocido não Vou aluguei para lá para mim com essa lanterna Na onde? Vai Amém Estamos aqui Cuidado aí Aqui ó Aqui ó Vai pai Vai pai Mais chumbada não era pai Aqui ó Você não marroca na árvore aqui? Ou Aqui mais ó Que? Ah De jeito aí? É De jeito aí? É Que que é o foco Pai Chumbada Para traíra chumbada 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 Você não ia um trem descendo Não ia um trem descendo Não ia um trem descendo Também É isso mesmo É isso aí galera Vou ficando por aqui Depois dá uma resposta mais vida para vocês aí As histórias do cabana